Olá gente, estou aqui mais uma vez na Casa Belo e Maremança para te dar uma dica, pois o carnaval está começando e você vem aproveitar as grandes ofertas, que dessa vez é a linha de freezer. Veja só, esse freezer aqui é o Esmaltec de 250 litros, ideal para você guardar a sua cerveja, sua carne no churrasco e também o refrigerante da garotada. Tenho também o de 350 litros, já é um pouco maior. Duas tampas. Esse aqui já é bem maior. E para você, meu amigo dono de restaurante, tenho aqui uma grande dica. Esse Electrolux de 500 litros já vem com a trava de segurança. Esse aqui é o freezer com a maior capacidade do mercado. 500 litros, todos os três têm um ano de garantia. E veja lá, só aqui fiado e barato. Só aqui na Casa Belo e Maremança você compra fiado e barato. Casa Belo e Maremança, é de casa, é da gente. E aí E aí Obrigado.